Olá meus amores, como vocês estão? Eu estou ótima e feliz por mais um dia estar aqui com vocês. É sempre bom poder vir e estar aqui todas as manhãs. E eu não estou só não, eu estou com a professora Kátia que está aqui hoje para me ajudar, para poder interagir com vocês. Vamos dar um olá a ela. Olá professora Kátia Cristina. Olá e aí, tudo bem com vocês? Estou aqui no chat esperando vocês aqui para tirar toda a dúvida. Fica ligadinho conosco. Isso mesmo, fica bem atento porque hoje a gente está continuando aquela sequência do caderno do Aprender Sempre sobre regras. A gente viu ontem algumas regras lá da escola, da sala de aula. Hoje a gente vai ver outras regras que eu até trouxe umas imagens e trouxe o Papa Nome para me ajudar aqui. Olha aqui, o que será que o Papa Nome tem aqui? Eu acho que tem algumas regras aqui dentro. Eu acho que ele papou as regras. Vamos puxar uma para ver, para ver se você já sabe que regras são essas. Olha. Eita. Deixa eu puxar outra que aqui já está revelando o nome. Olha. Ai. Ó. Começa com DI. E aí? Que nome será esse? DI. Vou puxar outra letrinha para a gente ver. DI. 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 T. DI. T. Qual será a próxima letra, professora? Será que a senhora já é capaz de descobrir? Não sei. Deixa eu ver. DI. DI. T. Ó. A outra é um A. Eita. DI. T. DI. T. DI. T. DI. T. DI. T. Vou puxar mais para a gente ver se tem outra letrinha que vai ajudar nessa sílaba, né? O N. DI. DI. T. DI. T. DI. T. DI. T. DI. T. DI. T. Aqui na minha mesa tem algumas imagens que eu acho que também vai falar sobre isso. Hum. Será que a gente consegue focar aqui para ver se as crianças em casa descobrem? DI. T. DI. T. O que é que tem aqui? Hum. Tem imagem de máscara, álcool em gel, duas pessoas, dois metros de distância. Será que já sabe aí? Olha aqui, ó. Aglomerado. Hum. Proteja-se. Eita. E agora? Qual será a palavra que tem aqui? Com essas imagens vocês conseguiram descobrir? Conseguiu, professora? Distanciamento. Distanciamento. Será que é? Será que é? Será que a professora Cátia está certa? Vamos ver. Distanci... O. Distanci... A. Eita. Eu acho que ela está certa. M. Em. Em. Mentor. Olha aí. Distanciamento. Com as imagens de essa palavra, você já descobriu de que é que eu vou falar hoje, né? Das regras sobre a COVID. A gente vai ler e depois a gente vai aqui olhar e fazer a corre... quase que não vai sair. A ligação da imagem com a palavra, tá certo? Quase que não saía a palavra, mas é a educação. Mas eu e a professora Cátia não estamos sós. Estamos com a nossa intérprete de Libras, que é nova. E eu já esqueci o nome dela. Ela está aqui, bem pertinho. Daqui a pouco eu digo o nome dela, viu? Daqui a pouquinho. Eu... Muito obrigada por tornar nossas aulas bem acessíveis aos nossos alunos surdos. E eu não estou conseguindo passar aqui. Olha aí. Separa aí o seu material, lápis, cadernos e borracha, porque a gente também pode desenhar ou escrever, né, professora Cátia? Isso mesmo. Aqui. E o que aprenderemos hoje? Hoje vamos ler regras sobre as orientações como proceder dentro da escola em razão à COVID-19. Como foi que a gente agiu durante esse período de COVID que a gente vivenciou? E foi muito longo, não foi? Foi longo. E eu vou dizer agora o nome da nossa intérprete. É a Ingrid Kelly. Olha aí. Eu esqueci, mas olha aqui, ó. A produção me ajudou. Porque ela é novata. É normal a gente esquecer os nomes de vez em quando, não é isso? Obrigada, produção, por ter ajudado aí, tá certo? Aí, como estamos vivendo a COVID-19? Ontem, eu soube que já foi liberado, não foi? Sim. Mas durante muito tempo, a gente teve que usar máscara, não foi isso? Se proteger com álcool gel. A gente vai ver aqui e recordar. No caderno do Aprender Sempre, né, a gente tem aqui essas regras, olha aqui. Dentro da escola, durante as atividades, como vamos agir, né? O uso de máscara, distanciamento, ó. O distanciamento aqui é de um e meio metro, né? Usar as máscaras, lavar as mãos, manter a janela aberta, né? E lá ainda tem as informações escritas também. Usar as máscaras o tempo todo e de forma correta, a partir de quatro anos. Manter distanciamento de um metro e meio entre as pessoas. Realizar atividades que... Não realizar atividades que gerem aglomeração. Higienizar as mãos com água e sabão. Ou com álcool em gel sempre que possível. E manter sempre as salas bem arejadas. Quer dizer, nesse período, pedia-se para se abrir as janelas, né? A gente está saindo desse período, que bom. Mas a gente está estudando as regras. Então, hoje a gente também está estudando isso. E a gente pode ver as regras através da imagem e depois da leitura, não é isso? Olha aí. Ah, leituras aqui. Tudo aquilo que eu leio agora. Usar máscara em tempo, todo o tempo da atividade, né? De forma correta a partir dos quatro anos. Manter o distanciamento. Não realizar atividades que gerem aglomeração. Higienizar sempre as mãos com água e sabão ou com álcool em gel. Isso a gente sempre fez, não foi isso? Professora Catena, nesse período que a gente passou e que foi um sofrimento. E eu lembro que até teve uma regrazinha que não podia ter todos os alunos, porque as salas eram pequenas. E a gente dividia por turma. Uma turma ia tal hora, outra turma... E isso foi muito de escola para escola, não é isso? Teve uma organização nos municípios, porque foi uma coisa muito grande. Não foi uma coisa simples assim, né? Que aconteceu só em Recife. Aconteceu no mundo todo. E cada município, cada estado, cada país, fizeram suas regras especiais para a Covid. Não foi isso, professora Catena? Foi isso mesmo. Até hoje, sabe? Hoje foi extinta as máscaras na escola. Mas precisamos ter consciência. Se estamos resfriados, precisamos colocar a máscara para proteger os nossos companheiros. Isso mesmo. Super importante. A gente ainda tem que estar se cuidando. Se vacinou, ainda não tem que se vacinar, né, professora Catena? Isso mesmo. Porque também foi uma regra que a gente teve que fazer. As nossas vacinações. Eu já tomei as vacinas todas. Estou com o meu cartão de vacinação completo. Aqui, a senhora. Também. A minha está completinha. E foi por causa dessa vacinação que até hoje, ó, estamos livres da máscara. Olha aí. Agora vamos ver outras regrinhas aí no slide. Evitar o contato pessoal próximo com o toque ou aperto de mão. Foi um período muito difícil que a gente não podia se abraçar. Não podia apertar a mão, né? Às vezes a gente vinha e fazia assim com o cotovelo. Mas às vezes a gente tinha até medo. Recuava quando alguém chegava. Porque assim, foi um período muito triste e muito assim, de medo mesmo nesse período, né? Por isso que teve que se cumprir regras. Vamos ver outra? Olha aí. Evitar aglomerações se estiver doente. Quer dizer, a gente não podia se aglomerar de jeito nenhum. Por isso que foi extinto um monte de coisas, de festas, né? Isso mesmo. De shows. E assim, a escola ficou parada. Até as igrejas tiveram que parar. Porque não podia aglomerar. Não é isso? Isso mesmo. Olha aí. Lavar sempre as mãos com água e sabão. Muitas vezes a gente estava na rua e não podia lavar, né? Aí a gente tinha que usar nossa garrafinha com álcool sempre. Para poder estar higienizando nossas mãos. Desinfetar suas mãos usando álcool em gel. A gente sempre usava álcool em gel, álcool 70. E isso foi uma regra exclusiva da Covid. E manter os ambientes bem ventilados. Para que o ar puro pudesse entrar em nossas casas, em nossas escolas. Para que a gente pudesse estar bem também. Não é isso, professora Cátia? Para ficar o ar se renovar nos ambientes. E dentro da escola, ainda quando a gente voltou, teve a questão de não compartilhar os objetos pessoais. Cada um tinha que ter seu material individualizado. Não era isso, professora Cátia? Isso mesmo. Até os joguinhos que eram jogos comuns na escola, que estava lá a caixa de jogo. Passou a não ser usado coletivamente. Por cuidado. Não é isso? E o importante, vacinar-se, como a gente já disse. Porque vacina salva vidas, né? Muita gente se salvou por isso. Mas antes da revisão, vamos ver agora com o papo a nome. Outros nomes. A gente já pegou, manteu o distanciamento. Eu vou pedir a professora Cátia para vir pertinho de mim. Para a gente poder ler e ver qual é a imagem que aplica a regra aqui. Está certo? Deixa eu puxar aqui. Olha aqui. Começa com L. L. L e A. E agora? Lá. V. Eita, lá. Lá. Lá, V. E aí, já descobriram qual é a regra aqui? Lá, V. Olha. As. Mãos. E aí, professora? Onde é que tem? Aqui, olha. Pronto, olha aí. A imagem, olha aí. É isso? Vou puxar outro, tá? Olha aí. Lá, veja as mãos dessa regrinha. Pode deixar bem pertinho aí, tá? Como eu já botei aqui distanciamento. Vou puxar outro, tá? Olha aqui. V. 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 E agora? Eita. C. Tá. E. V. 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 É fácil, hein? É fácil, né? N. Como é que é N? Né? Ó. V. 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 Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui. Aí, vacine-se. Não é regra aí, ó. Legal. Pra que a gente possa estar tendo esse cuidado, hein? Isso mesmo. Não vacinou, corre lá. Fala com a mamãe e vacine-se. E vá lá e aproveite pra se vacinar. Olha aí. Tem outra aqui. Outra. A última regrinha, viu? Porque o tempo voa, né, professora? Sim. Olha aqui. P. P. Não consegue fazer o som ainda, né? Vou puxar outra letra. Pro. E agora? Pro. Te. Já. Se. Proteja-se. Proteja-se. Como é que a gente protege-se? Hum. Tem várias imagens aqui pra se proteger, não tem? Olha aqui. Usando a máscara. Não era isso? Aqui também, ó. O álcool gel. Não é protegendo e limpando as mãos com frequência, porque esse vai permanecer conosco, hein? Né? As mãos precisam estar bem limpinhas, constantemente. E o tempo voa. Vou botar aqui bem pertinho. Tinha mais outras aqui, mas o tempo voou. Obrigada, professora Cátia, por ter me ajudado, viu? Vamos revisar. Recordamos o que fizemos. Leituras de algumas regras para a Covid-19. A gente recordou algumas regras da Covid-19. Agora, pare. Pense. Pegue o seu material para fazer o desafio. Viu que a gente leu algumas regras aqui, eu tirei, a gente viu a imagem. Então, já pegou o caderno? Olha aí qual vai ser a regra. Escreva uma ação que você pode fazer para se proteger da Covid. Qual a regra que você poderia fazer? Você vai pegar no seu caderninho. Vai botar vacinaço. Distanciamento social. Lavar as mãos. Proteger-se. E aí? Escreve aí. Escolhe o que tu vai escrever. E fica bem à vontade. Se quiser também desenhar, desenha, tá certo? Eu vou ficando por aqui. E digo, você arrasa. Sem você, não existiria o Educa Recife. Vai se despedir, professora Cátia? Vou sim. Até logo. E foi bom, hein? Estar aqui aprendendo com vocês. Vamos permanecer em prática e nos protegendo, hein? Isso mesmo. Agradeço a produção. Agradeço a Ingrid, que é a nossa nova intérprete de livros. E a professora Cátia que esteve conosco. Tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau. Professora Josi, beijo no coração. Tchau. Estamos esperando o seu retorno, hein, professora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.